Bom, logo de cara, vamos fazer a conta desse aqui, ó. Ele teve 188 projetos concluídos ao preço de R$20,00 a hora. Então, vamos colocar como se fosse, se ele tivesse ganhado só R$20,00. Vamos lá. R$188,00 vezes R$20,00 dá exatamente R$3.760,00 trabalhando no conforto da casa dele. Fora os outros que tem aqui, ó. Tem trabalho de R$30,00, tem trabalho de R$20,00, tem vários. E vocês podem ver aqui, ó, os projetos completados. Muita gente ganhando dinheiro e não é só esse site. Eu vou mostrar vários outros aqui pra você nesse vídeo. E aí, pessoal? Beleza? Eu sou o Salmo Alvaradoque. Seja muito bem-vindo a este vídeo. Galera, é o seguinte. O vídeo deu muito, mas muito sucesso. Esse vídeo aqui que eu vou pedir até pro editor colocar aí pra vocês. Esse vídeo no qual eu mostrei um site de freelancer pra você ganhar dinheiro, que foi o site 20 Conto, tá? É um site onde você conseguia trabalhar. Conseguia não, consegue trabalhar no conforto da sua casa, sem muita burocracia, desde que você preste algum tipo de serviço específico que se encaixe dentro do site. Como esse vídeo fez tanto sucesso e eu sei que eu ajudei bastante gente, hoje eu vou mostrar vários sites brasileiros pra você, pra te ajudar e vários sites internacionais também pra você ganhar em dólares. Imagina aí, mais dinheiro em dólar. A gente sabe que é um triplo, então é só mais ganhos pro seu bolso. É claro que tem um pouquinho mais de trabalho, dá um trabalhinho pra você fazer todo o seu perfil em inglês, mas sem problemas, nada do que um Google Tradutor não possa te ajudar. Beleza? Bom, sem mais delongas, o primeiro site que eu vou mostrar pra vocês aqui é esse site Trampos, tá? Esse site, ele normalmente é mais voltado pra empresários, tá? De marketing. Eu vou clicar aqui, aparece todas as empresas. Então você pode aqui, ó, do Rio de Janeiro, de São Paulo, você pode automaticamente cadastrar a sua empresa aqui dentro pra facilitar pra você receber várias e várias propostas, tá? Então é muito boa. Ou designer, vou clicar aqui em designer, também vai aparecer vários, tá vendo? Normalmente é tudo empresas. O segundo site é exatamente esse site que eu tava mostrando no início do vídeo. Esse site, ele é muito bom, tá? É o Orkana, tá? Esse site, ele é muito, muito, muito legal. Você consegue contratar um profissional ou ser um profissional cobrando a hora. Isso é muito importante. Por exemplo, esse que eu mostrei pra vocês, ele cobra 20 reais a hora e ele já teve 188 projetos concluídos. Esse aqui, no caso, cobra 30 reais a hora, tá? E já teve 1.240. Mas, Samuel, o que que ele tá cobrando a hora por quê? Ele está, esse aqui, no caso, ele tá oferecendo um serviço de marketing digital. Então, ele faz ali todo o marketing, o tempo que ele vai demorar pra fazer todo esse tipo de serviço vai ser cobrado. Ele vai finalizar o processo e, basicamente, vai cobrar ali o valor e receber tudo certinho. Então, não tem só esse aqui de marketing digital. Tem vários. É claro que esses daqui, a maioria são os tops, tá? Da plataforma. Mas, por exemplo, você pode ver que tem profissionais lá na Venezuela aqui que cobram 8 dólares a hora e tudo mais. Mas tem muita coisa aqui, ó. 60 reais a hora. Esse aqui, ele faz alguns outros tipos de projetos, negócios de online, sites incríveis e tal. Então, é um desenvolvedor de WordPress pra sites. Muito legal. Então, dá pra você entrar aqui, cadastrar o seu perfil, mostrar o que você sabe aqui, cobrar hora e ganhar dinheiro. O terceiro site, esse site aqui é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Eu mesmo já fiz vários trabalhos aqui, tá? Na verdade, eu contratei alguns trabalhos aqui pra criar algumas coisas pro meu negócio. E esse site, ele é muito, muito interessante, tanto que a gente recebe bastante proposta. E dá pra você ver aqui também, ó, projetos concluídos, tá? 103, 34, 70 projetos. Isso tudo, galera, o valor aqui já é variável. Só pra vocês terem uma ideia, quando eu contratei aqui, eu paguei 360 reais, se eu não me engano, nenhum projeto exclusivo. Então, por exemplo, se essa pessoa teve 70 projetos, imagine que a média ali é 150 reais, você consegue ganhar uma boa grana com esse site também, que é o 99 Freelance. E agora, também tem um site português que eu acho muito massa, muito massa mesmo. Esse aqui é o Jet Ninjas, esse aqui você precisa cadastrar o seu perfil como profissional. E, por exemplo, quando um cliente vai entrar aqui, ele quer uma, vai, uma consultoria pra algum tipo de serviço. Então, ele vai colocar aqui, ó, escolha que tipo de consultoria. Ah, eu quero um advogado, uma pessoa física ou jurídica pra uma pessoa física, no meu caso, ou jurídica, depende de caso, né? Indique uma data aproximada e tudo mais. E você vai buscar vários profissionais, você vai colocar aqui sua data, vai aparecer vários profissionais pra você entrar em contato. Então, pro usuário final, é muito bom. Então, é só você entrar nesse site Jet Ninjas e cadastrar todo o seu perfil, deixar ele pronto, porque sempre vai aparecer profissionais pra você. Essa plataforma é muito boa, tem app, tem um monte de coisa. Jet Ninjas é muito bom. Se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo só do Jet Ninjas, porque eu acho que é muito legal pra vocês aprenderem, tanto pra empresário, quanto pra usar, achar algum tipo de serviço ali pra prestar pra vocês. E os sites internacionais, pessoal, eu não vou me aprofundar tanto, mas se vocês quiserem, depois eu mostro com mais detalhe pra vocês. É o Upwork, tá? Aqui também tem o preço por hora, 30 dólares por hora, 25 reais por hora. Você precisa criar um perfil. Basicamente é redator, várias outras coisas, tá? Esse aqui é um designer gráfico e ele cobra aqui 25 dólares a hora dele pra fazer o tipo de trabalho dele. Simples assim. O outro site também muito famoso é o Freelancer, também internacional, também com várias possibilidades ali pra você fazer dinheiro e receber em dólar, tá? E um site que eu também já contratei serviços é o Fiverr. É muito bom esse site. É muito fácil você criar perfis aqui dentro. E só pra vocês terem uma ideia, eu vou clicar aqui, ó, Logo Designer, tá? E aqui já vai aparecer um monte de possibilidade pra mim criar meu logo, por exemplo. Esse logo aqui pra mim criar um logo com esse cara é 10 reais o logo, a logomarca. 10 reais não, desculpa. 10 dólares, o que dá 39 reais e 35 centavos ali com os custos tudo bonitinho. Ele já faz a conversão aqui, o site pra você, dependendo do país que você tá. Então é muito bom pra você fazer seu perfil e aproveitar pra ganhar em dólares, porque isso vai te ajudar a ganhar muito. Faça no primeiro dos brasileiros, depois você vai pro internacional pra ganhar dinheiro de todas as partes, beleza? Se vocês quiserem que eu me aprofunde em cada site, comenta aqui embaixo, porque tem alguns sites que tem alguns detalhes. Eu posso até criar um perfil pra mostrar pra vocês, que é muito importante e é muito legal pra mostrar pra vocês como é fácil ganhar, tá? Você só precisa prestar um serviço de qualidade, ter bastante indicações, que vai dar certo e você vai ganhar dinheiro trabalhando no conforto da sua casa. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que é muito importante. Entre pra família Play Negócio, a gente tá crescendo bastante. Então corre aí, se inscreve no canal, ative as notificações. E qualquer dúvida, é claro, você pode comentar aqui embaixo que eu vou ter o prazer de te responder, beleza? Um grande abraço e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo.